Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Fazer análise dos heróis do pirata, que é pirata, acho que todos são piratas, será? Não lembro. É só pirata novo que apareceu aqui, traje, né? E aí bora comentar. Começar com esse daqui que é o Black Caesar. É um herói assim que essa habilidade dele a gente já tá um pouco familiarizado com ela. Tem herói parecido que faz isso. Por exemplo, a... Acho que esqueci o nome da mulher. É mulher ou homem? Eu sempre esqueço, parece que é homem cardeal, roxatou, alguma coisa assim lá do... Dos mosqueteiros, faz mais ou menos isso, né? Bate, parece que é 330, coloca um demônio e rouba buff. Esse aqui bate, 335, coloca um demônio e em vez de roubar buff ele vai dar um... Debuff que vai tirar 45% de ataque. Então o que a gente consegue refletir? Primeiro que esse demônio ele é mais forte, ele bate 90%. É bem forte. Esse dano de 335, na porcentagem, ele é o mesmo dano do Sanquan, se eu não tô enganado. Deixa eu olhar aqui. Sanquan... O Sanquan é 5% a mais, 340. Mas é o mesmo aqui da Domitia. Então assim, imagina uma porrada da Domitia pegando em todos, é o que vai acontecer. E eu acho forte já. O padrão da Domitia eu já acho forte. Então é um dano forte em todos. Você ganha um demônio lá que vai bater forte. Não é todo demônio que bate tudo isso. Tem os demônios aloprado aí, como o da... A conha, que bate 250, se eu não tô enganado. Mas não é muito comum assim ser muito forte assim, não. Só fazendo uma pausa aqui pra lembrar que... Quando eu gravei aquele vídeo, ele ainda não tinha recebido melhoria. Ele recebeu uma melhoria que o demônio dele foi de 90% pra 100% de ataque. E pra remover... O demônio absorve a 40 de cura, agora absorve o 45. Então pra remover tem que ser cura de 45 ou superior. E é isso. Então na verdade não altera nada na análise, só ficou melhor, né? Ele vai tirar ataque. Cara, é muito bacana esse tipo de herói, esse aqui tira ataque. Eu gosto de usar essa habilidade. Por ser demônio, pode ter uma chance, né? Se o cara não tiver cura, de ficar lá pra sempre. E aí você já dá uma baita de uma atrasada assim na... Na habilidade especial dos adversários. Porque se você não consegue bloquear elas com outro tipo de habilidade mais eficiente. Pelo menos você tira ataque. Então vão tudo bater fraco. Se você consegue combar isso ainda com algum tipo de proteção. Como a Sif faz. Ou algum tipo de buff de defesa. Aí realmente você anulou os atacantes do outro time. Então isso é muito bacana. Esse herói ele vai fazer uma parceria muito interessante com... Os heróis pets. Principalmente quem é vermelho, né? Então deixa eu achar aqui um vermelho. Esse aqui, por exemplo. Tem também o Barclay. O Barclay talvez até seja um pouco melhor. Porque ele também tem demônios. E aí... Mesmo que o adversário tenha cura. Não vai ser fácil tirar os dois. Porque eles tem essa passiva aqui. Que diz que quando um demônio é invocado para os adversários. Esse herói vai dar 85% de dano em todos os inimigos. Então ativou lá o Black Caesar. Automaticamente o Shomper vai bater 85%. Eu já acho bem poderosa essa combinação assim. Porque ainda vai entrar o dano dele. Da habilidade dele. Ou do outro lá que eu falei. Então é... Uma parceria muito boa de destruição. Esse cara ele tem um ataque muito alto. Mas a gente ainda pode complementar com alguma coisa. Um herói que dá para usar legal. É esse traje de... Prisodash. Porque ele dá um tipo de ataque ali que é muito forte. Que vai aumentando cada vez que ele leva pancada. E aí você pode combinar esse Prisodash. Black Caesar. E uma Marjana Traje, por exemplo. Só que você tem que saber, né? Que uma coisa que eu já falei aí em análise desse Prisodash. Eu não lembro se eu ia fazer. Eu acho que eu falei... Se eu não fiz. Eu falei só para alguns amigos. Eu não lembro se eu fiz. Mas aí você tem que... Porque essa cura desse cara aqui ela não salva, né? Ela é uma cura muito fraca. E aí tem que complementar com algum outro herói que salva. Tem essa daqui também que dá para fazer o combo, né? Só que aí vai do que cada um costuma usar. Porque ela tem uma defesa muito baixa. Não é todo mundo que vai querer usar. Mas se consegue usar em vez da Marjana. Porque tem gente que não tem. É um baita de uma... Uma parceria também. Ele fica bem defesa. Fica. Essa proposta é a mesma mais ou menos do Cardeal. Então a mesma coisa que eu falei da Cardeal. Muita coisa vale para ele. Porque por mais que isso... Por exemplo, tem a Elizabeth, né? Que foi a primeira que teve uma habilidade assim. Elizabeth ainda incomoda com a questão do retardo de carregamento de mana. Só que como ela não tem dano forte. Você sabe que assim. Não tem grandes problemas a se relativar. Agora no caso desse aqui. Vai ser um grande problema por causa do dano. E que se você não estiver preparado para remover esse demônio. Você vai ficar com o ataque muito reduzido. Então vai ser uma espécie de proteção. Você que usa Black Season. Vai ser uma espécie de proteção que você consegue para o seu time. E aí, cada vez mais, a gente vai ter que estar... Vocês, todo mundo que não tem ainda. Vão ter que estar correndo atrás de um herói que remove demônios. Ou que se protege contra demônios. Porque esse tipo de herói, eles vão aparecer em defesa. Eu acho que ele vai aparecer em defesa. E já tem outros que aparecem. Então... O melhor dos cenários para se proteger dele é o... Gailard. Gárgula. Porque ele é azul ainda mais. Então até ajuda a matar ele. De cura para remover a Esme. Que é azul e remove. Então... Você correr atrás desse tipo de herói. Eu sei que não dá para escolher o que a gente ganha. Sabe uma outra... Um combo legal que dá para fazer. Tem aquele tipo de habilidade que faz o adversário tomar mais dano. Quem é que faz isso? O Franz faz isso. Só que o Franz, a jogabilidade dele é meio ruim. Porque ele é muito lento. Fora de guerra rápida. Mas aí tem as borboletas do Motec. Elas fazem isso. Dá para combinar, né? Borboleta do Motec e ele. Não só pela porrada. Mas é porque como ele tem aqui a questão do demônio. Fica batendo. E aí é bom. Eu acho que fica legal. E aí tem também o Bola de Neve. Faz isso. O Hammer Tusk faz isso. Só que eles são verdes. Pode ser que não seja um combo assim de combinação de cores tão interessante. Mas fica aí a lembrança. Eu fiquei um pouco na dúvida se esse herói merece a nota 5. Eu vou dar a nota 5. Que é a minha nota máxima que vai de 1 a 5. Quem não está acostumado com nota inclusive. Você pode enxergar como estrelas, né? No Impires aí o que a gente tem de melhor no jogo é 5 estrelas. 4 é bom. É muito bom. Na verdade até depende um pouco. Nota 3 é uma nota ali de herói mediano para ruim. Abaixo disso é ruim. 3,5 é o mediano bonzinho. Dá para você se basear por isso. Porque assim, ele é clérigo. Então ele vai dar ali uns trabalhos. Você não vai conseguir travar sempre ele. A porrada dele vai fazer muita diferença. Se você não estiver próximo de dissipar esses demônios com cura. Ou com remoção de demônios. Esses demônios aqui, num espaço de 3 turnos, eles vão ter tirado muita vida. Então o prejuízo é generalizado. Por onde você queira olhar. Se não pelo dano, pelos demônios. Se não pelo dano e nem pelos demônios. Pelo debuff de tirar ataque. Que é uma vantagem muito forte. Então ele vai levar a nota 5. Porque eu acho que ele pode ser um dos grandes heróis vermelhos. Vou falar agora aqui do Capitão Sargasso. O cara Sargasso ele ficou interessante. Ele sempre foi um herói negligenciado. Mas ele tinha uma habilidade. Que ela é importante no jogo. Que é o bloqueio de cura. 90%. Parece que recebeu melhoria, né? Antes era 80%. E assim. Ganhou traje. Então melhorou o status. Ele tem uma defesa alta esse daqui. Esse daqui tem vida alta. Mas esse daqui é melhor porque ele faz mais coisas, né? Então você pode ter um bloqueio de 100% de cura. Então eu sempre falei pro pessoal, pra galera do canal. Corre atrás. Corre atrás e era que bloqueia a cura. Porque esse tipo de habilidade. As vezes você tem que enfrentar um herói de cura. Assim que dá muito problema. Por exemplo, um arco. E aí bloquear 100% de cura. Cara. Fantástico. E ele dá um dano de água que é fraco. Que é uns 65, 75 por turno. É fraco. Mas foi só pra complementar aqui. O que ele já faz. Ele bate 415 no meio menor nos próximos. E ele ganhou essa passiva. Passiva que eu particularmente gostei muito. Inclusive é uma passiva que aumenta o dano. Nem era pra isso ser dessa forma. Mas é. Aumenta o dano quando você aumenta o ataque dele. Então fica 620. Porque é passiva. Não era pra o ataque funcionar. É só se fosse habilidade que era pra ser assim. Mas enfim, é assim. E uma coisa bacana de você lembrar é que... Por ser uma passiva. Tem várias coisas assim que atravessam. Então você tem provocar no outro time. Você vai bater. Esse dano de água só vai pegar no cara do provocar. Mas esse dano aqui... Peguem todos. Porque atravessa o provocar. Porque não é habilidade especial isso daqui. Isso aqui é uma passiva. Então você tá enfrentando o provocar. Bateu. Todos vão tomar... E aí depende, né? Como o seu vai tá emblemado. Vai tomar mais de que nem de dano. Vai tomar. Em 4 turnos. Isso aqui é um ótimo complemento de dano. Se você pega pra bater em 3. Dá esse dano de água. E mais isso daqui. É bastante prejuízo pra 3. Então se você junta aqui essa passiva. Dano de água. Mais essa porrada. O alvo vai ter tomado uns 1500 de dano. Aproximadamente. No espaço de 4 turnos. E aí os da ponta um pouco menos, né? Eu acho que é um prejuízo bem legal. Pra jogar em defesa. Ele é o famoso quebra galho, né? Você pode colocar ali. Vai ter alguma função legal. Bloqueia cura. Bate mais forte no do meio. Tem um veneno pra todos que é ótimo. Então acho que ele quebra um galho legal. E pode não ficar incrível em central. Mas ele quebra o galho ali de flanco. Pra você jogar, né? Não tá entre os melhores roxos do jogo. Mas ele é bom. Ele perde um pouco de força enfrentando aquele tipo de equipe que se protege muito, né? Por exemplo, vai enfrentar Rator. E aí complica porque se ela ativar primeiro, você não consegue bloquear a cura. Você não dá dano de água, não dá dano de veneno. Então esse tipo de herói é o grande problema aqui pro Sargasmo. Porque aí ele vira mais ou menos um herói só que bate. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de herói. Por isso que também ele defesa. Você se protegendo da redução de cura, do água, do veneno. Sobra só o dano. Então é por isso que ele fica um pouco abaixo. Mas dá pra upar tranquilo. Depende da sua necessidade de habilidade e de cores, né? Se liga nisso aqui, tá? Eu acho que isso aqui faz muita diferença. Quando você ativa ali no espaço de quatro turnos tirar mádica e indivídua de todos. Eu acho que é muito bom então ver a necessidade que você tem aí. Ver como tá os seus roxos. Aí decide se vale o papo. Porque às vezes a pessoa também tem muito herói na fila, né? E aí ela tá só esperando alguns heróis especiais. E acaba que o Sargasso não faz muito... Não tem muita vantagem frente ao que a pessoa precisa. Mas acho que é bacana assim de upar. Na minha atual situação, eu uparia um Sargasso e ele recebe nota quatro de um total de cinco. Se fosse eu, usaria ele... Dá pra usar combo Domitia ele, né? Só que eu vou guardar esse pro Motriki. Eu vou guardar Domitia pro Motriki porque eu vou usar Domitia Kemeni que eu peguei na troca. E aí eu usaria... Usaria Kemen Malikna porque agora ela vai ficar sem parceira, né? Que eu usava com Domitia. Eu usava Malikna, bate em três, tem chance de tirar defesa. E aí entra em cima o Sargasso. Não é um grande combo assim, né? Porque Malikna nem sempre ela entrega. Mas é o que eu tenho. Só um exemplo, né? O que eu usaria na minha equipe. Aí a gente tem aqui o Ladylock dos Piratas, né? Que eu sempre chamo. Porque tem a Ladylock 2 da Valhalla. Ela também ganha isso. E no caso dela, é incrível porque ela já é uma heroína que lança malhas. Então ela vira aqui uma heroína full dano de malhas, né? Ela vai... Na verdade quase não tem diferença dela, né? Ela faz ainda isso daqui tudo. Inclusive o dano de veneno é o mesmo, 1.090. Ela expurga de todos os aliados. E ela ganha um dano de 120 em 3. Cara, que coisa ridícula. Causa 120% de dano. E não é nem o mesmo dano em 3. É no alvo. E dano menor nos inimigos próximos. Meu Deus do céu. Mas o bacana é que como ela ganhou status, O grande problema dessa Ladylock aqui é que ela tinha defesa muito fraca. Você percebe que mesmo ela ganhando esses status de 17% de defesa, Ainda assim, a defesa dela não é grande coisa para ver como que era fraca. Mas ela ganhou bastante vida. Então, é boa que ela ficou dessa classe porque ela era do bruxo, Que é uma classe que não é tão interessante. Essa classe aqui do feiticeiro é bacana. Então ela vai tirar 1.090 de 3 alvos e 4 turnos. E mais 524. Então é 1.524. Só que claro que você vai emblemar ela. Não sei se você vai querer quebrar 2 limites dela. Eu quebraria só 1, porque 2 limites é mais assim para quem você vai usar em defesa e tal. Ela em defesa não fica tão boa porque esse tipo de herói aqui aposta tudo em males. E quando você aposta tudo em males e o cara limpa, acabou. Ou então se o cara se proteger, acabou. Ela não faz nada. Então nunca é legal esse tipo de herói que aposta tudo em uma coisa só. Por exemplo, o Sif. O Sif aposta tudo em um buff. E aí você dissipa o buff e acabou. Mas se você é emblema bacana, olha o que acontece. Isso aqui junto com isso aqui, ela vai tirar 2.100 de 3 alvos. Não é toda herói que tem potencial de matar 3 alvos sozinho, né? Então ela, para atacar, ela é realmente esse grande dano que vai acontecer em 4 turnos. Mas também não é toda equipe que você consegue enfrentar, porque, como eu falei do sagazzo, tem equipe que se protege, tem equipe que limpa. Equipe que se cura, dá um prejuízo nisso aqui. Mas assim, você escolhendo a equipe certa, você lança e deixa morrer. E é legal também de enfrentar, provocar, porque isso aqui vai atravessar, provocar. Ela é uma arma ótima contra herói de contra-ataque. Trajes aí de Obakam, trajes de Helena, trajes de... Ou a própria grande herói chato de provocar, e o Hachiko, outros heróis aí de provocar. Então ela é essa arma forte quando você não precisa bater. Você não pode bater, senão pega no contra-ataque e aí você leva ela. Então ela é uma arma fortíssima para atacar. Mas aí, né, tem essas limitações que você tem que saber quem você vai enfrentar. Se você combinar ela com aquele tipo de herói que dá um pouco mais de dano, tipo Apolônios, ou aquele tipo de herói que renova, ou que não deixa expurgar, como Edwin, que é aquele mordomo dos... Edwin do Halloween. Eu acho que Apolônios também renova, né, eu não lembro ao certo se é só aumento dano, se ele renova. Matilda também, que se você combinar ela, Apolônios ou ela e Matilda, sozinho eles conseguem ganhar a partida, desde que também, né, enfrente a equipe certa. Então, faça uma formação, proteja Lady Lock, que ela garante ali, mais ou menos, a morte de 3 alvos no espaço de 4 turnos. Eu acho interessante, assim, no plantel, esse tipo de arma que você dá dano sem bater. Porque, às vezes, acontece em algumas situações, o cara está super protegido de defesa. Super protegido de divisão de dano, que é uma coisa que alguns heróis fazem. E está super protegido de até contra-ataque, contra-ataque mesmo, né. E aí você tem essa arma, né. Eu acho isso bem bacana. Também o Paria Tranquila, que é Lady Lock. E ela fica mais ou menos aí no patamar do Sargassi, nota 4. Ela não sobe mais por causa dessa limitação de... Como ela aposta tudo em buff, se... Se o cara dissipar, acaba. Se o cara se proteger, ela não vai ter feito nada. Mas bora lembrar também que ela expurga, né. São poucos heróis aí que não são de cura e que expurgam. Então, ainda tem essa questão aqui que ela ativa. E expurga os malhos dos aliados. Em defesa também é uma espécie de quebra-galho. Até porque lutador e tal. Mas também não é dos melhores verdes, não. O Sargassi é melhor que ela em defesa, eu acho. O Sargassi acho que dá mais problema do que ela. Ela, como é uma monofunção, o cara consegue se preparar fácil. Agora, se o cara subestimar, porque às vezes acontece também, e não quiser olhar direito o que a Lady Lock faz e tal, e não se preparar, ele toma prejuízo gigante. Emblemar. A emblemagem da Lady Lock, eu acho que é muito mais interessante você ir por ataque. E aí, como ela precisa de um pouco de proteção, né, pra... Você pode fazer duas coisas. Você pode emprestar uma troca... Se você tiver, né, tropa lendária pra ela, você pode emprestar uma tropa lendária pra ela, que protege mais ela da vida alta, do defesa alto. E aí ela fica sendo essa arma que vai encaminhar a morte de três. Se você usa a tropa lendária nela, você emblema ela por ataque e vida. Desta forma aqui. Só que como é difícil... Ataque e vida... Só que como é difícil... Tropa lendária, não sei se você tem, se vai querer usar nela, etc. Se não usar nela, eu acho melhor ir por ataque e defesa, porque ela tem defesa mais fraca, né. Então é bom. E aqui, como o lutadão, ele mescla, por exemplo, aqui pega vida, e aí eu acho que fica bem equilibrado. Aqui pega vida, defesa, aí fica bem equilibrado. E aí ataque e vida aqui de novo. Então pega ataque e defesa nas oportunidades que der, que eu acho que fica bem equilibrado. Se ela não for usar a tropa lendária. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente tem membros ativos aí no canal. É só você clicar no botão seja membro e quiser contribuir com... Pra continuar fazendo o vídeo, tem o patamar de bronze, que é 7,90, e o prata, que é de 14,90. No prata você tem direito a pedir mensal, né. Isso daí é por mês. E aí você tem direito a pedir um vídeo de análise por mês. E aí eu faço toda sexta-feira, tá. Eu queria agradecer também a galerinha aqui. É membro do canal. Valeu! Tchau!